Ok, nessa aula aqui nós vamos ver como é que funciona a digitalização de documentos. Então eu vou clicar aqui no Action Manager, GED, Digitalizar. Então tá, olha, se a operação for 3, se o usuário estiver só consultando um arquivo que já, um documento que já foi persistido no banco de dados, vou dizer pra ele que não é permitido digitalizar uma imagem no modo de consulta, tá? Se não, eu vou usar o mesmíssimo código que foi utilizado naquela aplicação de exemplo do Delphi Twain, tá? Então ele diz, olha, sempre é recomendado carregar a biblioteca dinamicamente, nunca forçando, tá? Aqui ele vai testar se o usuário tem o Twain instalado, tá? Então, se Twain.loadLibrary, ele vai fazer isso daqui, senão Twain não está instalado, tá? Mas se o Twain estiver instalado, que é o nosso caso, a gente vai carregar o gerenciador fonte, né? Nós temos dois, nós temos o scanner real da HP e temos aquele simulador. Então, como é que a gente carrega esse source aí? Twain, que é o nosso componente, tá? Ponto sourceManagerLoaded, dois pontos igual a true. A gente permite o usuário selecionar o source, então select that source, dois pontos igual a Twain, ponto select source, tá? Se o usuário selecionou, então se a fonte selecionada for diferente de menos um, o que a gente faz? A gente carrega o source, selecionamos aqui o método de transferência, no caso vai ser via memória e habilita, tá? Ou seja, mostra aí a interface, tranquilo? Então, isso tudo aqui é pra gente carregar lá o source, fazer um vínculo entre a nossa aplicação e a fonte que vai carregar, que vai digitalizar as nossas imagens, tá certo? Tem uma outra coisa importante, né? Como é que a gente vai trazer a imagem pra dentro do nosso timage, que tá aqui, ó. Esse código aqui, digitalizar, é só pra gente controlar a fonte que tá digitalizando a imagem, ok? Controlar o nosso scanner, tá? E como é que a gente põe a imagem que foi digitalizada dentro do timage? Isso será feito... No evento ao adquirir, aqui ó, ontoainacquire. Então, veja só. Imagem documento é o nome do meu timage.picture.assign image. Quem é image? É a imagem que eu peguei lá da minha fonte, do meu source, tá? Cancel dois pontos igual a true, significa que eu quero apenas uma imagem, tá? Eu coloco a propriedade align da imagem documento pra alnone. Arquivo stream, o que é que é esse arquivo stream? Esse arquivo stream é uma variável que eu criei aqui em cima. Ela é do tipo tstring stream, certo? Sabendo disso, eu instancio aqui, eu crio o meu arquivo stream. Label caption. Quem é esse label caption? Esse label caption é um label. Ou seja, label arquivo, né? Ponto caption. Esse label arquivo, ele é um label que fica bem aqui, ó. Tá? Tá aqui ele, ó. Ele vai mostrar o caminho do arquivo. Ok? Então, label arquivo ponto caption. Eu vou deixar vazio, né? Porque eu tô apenas digitalizando a imagem, não existe um arquivo aí. Eu não tô abrindo um arquivo, né? Imagem documento ponto ptc.graphic.save to stream. Arquivo stream. Certo? Então, eu vou carregar aqui. Os dados do meu arquivo stream, né? Que é um tstring stream. Que é que ele vai ser carregado com o quê? Quais são os dados, os bytes, que eu vou colocar no arquivo stream. É o que tiver dentro de graphic, picture, da imagem e documento. Eu tenho o método save to stream ou save to file. O save to file, ele salva o arquivo no disco. Eu não quero salvar o arquivo no disco. Eu quero colocar o arquivo na memória. Como é que eu faço isso? Coloco no arquivo stream. Tá? Tipo de arquivo. Vou colocar jpeg. Eu tô setando isso daqui como padrão. Mas a gente pode ver se isso aqui tá correto depois. E o tamanho do arquivo. É uma variável que eu também criei lá em cima. Variável global pra essa unit aqui. Tá? Eu pego do arquivo stream.size. Tá? Então, tudo isso aqui é feito logo depois que eu cliquei naquele botãozinho concluir. Lá do scanner. Ou então naquele outro botãozinho, né? De retornar a imagem do meu simulador. Acontece todos esses passos aqui. Tá bom? Então é isso. Pra digitalizar um documento, basta eu ter esse componente. Né? É... Nós já vimos na ajuda dele que tem mais coisas pra ser feitos com esse componente. Mas pro nosso caso, é apenas isso mesmo. Tá certo? Carrego uma imagem. E no evento, ponto em acquire, coloco esse código aqui pra colocar essa imagem que tá lá no meu pitch, no meu imagem documento, no meu t-image, coloco a imagem na memória. Então, o digitalizar, ele faz apenas isso daí. Tá bom? Tchau.